Muito mais do que as outras, Thalita, pra conseguir vencer no esporte. E contou com o incentivo de um grande ídolo pra isso. Meu nome é Natália Martins, sou jogadora de vôlei e já decidi a seleção brasileira. Mas o meu caminho não foi fácil. Faz quatro anos, uma descoberta mudou a minha vida. As primeiras páginas do livro da vida de Natália não são de boas recordações. Foi nesta época que os pais dela começaram a perceber que a menina tinha mais do que timidez. Natália teve de se acostumar aos aparelhos auditivos e encarar o preconceito. Ainda na escola mesmo, ela virou a página. Começou a se dedicar ao esporte. Não é que a vida dela mudou? Agora ninguém sabe. Ela já contou pra gente, na verdade, antes, que mandou uma cartinha pro Bernardinho quando tinha quantos anos? 11, 12 anos. O que você disse pra ele naquela carta? Perguntando pra ele se um dia eu chegava lá. Que eu era deficiente auditiva, que eu tinha uma vontade de jogar, dores, profissionalmente, jogar. Aí ele falou assim pra mim, se você tiver garra, determinação, você chega lá. Quando eu recebi essa carta, um dia que eu não conhecia, eu falei, poxa, as pessoas têm que sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que não há limite, né? Não tem que sonhar grande, buscar aquilo que a gente realmente deseja, almeja. E aquele foi o meu intuito naquele momento. Com o apoio de Bernardinho, ela até desistiu do sonho de ser modelo. Pelo jeito, até poderia ter se dado bem nessa. Mas a ousadia de Natália deu resultado. Ela chegou à seleção brasileira em 2009. Fiquei bastante emocionada. Você chorou? Muito. Muito. Muito, muito. Era a realização de um sonho. Um sonho que eu nunca esperava realizar. Hoje, Natália tá com o astral lá em cima. Ela cortou, de uma vez por todas, qualquer expectativa de frustração no esporte por causa do problema de audição. Na vida pessoal, vai tudo bem também. Ela noivou e tem uma amiga especial. A Líbero Michele sabe tudo de Natália e contou algumas histórias bem humoradas pra gente. E quando você tem que contar alguma coisa, como é que ela não pode saber, porque ela lê o nome da gente, né? Ela lê, ela é safadinha. Aí eu tampo e falo, Natália, eu tenho que te contar uma coisa muito importante. Ontem eu fui na pesaria, comprei um doce. Aí eu fico procurando. Olha como é que você faz, puxa o braço dela, como é que é? Ela é bilisca. Ela é bilisca. Você acabou pegando, né? Quando qualquer pessoa me vê na rua e fala, tá morrendo? Para. Para. Olha como isso funciona com o adversário. É como se Natália fosse uma espiã dentro da quadra. Em jogos, assim, ela sempre tá de olho, assim, ela sabe que o técnico de perto sempre tá aí, o que que eu tô falando? Olha lá, ela é muito observadora. Tem um técnico que sabe, velho, uma das primeiras que tá tarde, pra não ficar olhando, né? Agora quem for jogar contra você vai ficar só assim, ó. Direto, né? Quando eu falo, eu ponho um pouco a mão assim pra ela não me unir um pouco da mensagem que eu tô passando, né? Porque ela fica meio quietinha, assim, esperta, fica de rabo de olho, me olhando, eu tenho certeza que tudo que eu falar, né, ela tá captando. Cada dia é mais difícil burlar um pouco a marcação dela, né? A meio de rede Natália, do vôlei, é uma recordista. Obrigada, hein? Natália, que é um belíssimo exemplo de superação e ainda brinca com a sua dificuldade, acreditou num sonho, mandou quando era novinho uma carta pro Bernardinho e deu mais que certo, né? E ainda hoje...